Fala galera do vídeo do meu canal, eu sou o Cherry Gumbs Quanto tempo que eu tô pra essa aqui, perdão Tô jogando aqui pela primeira vez MD10 da nova season, nem sei como é que são os paranaui dos novos players aí Da Yana, e olha que bonita Ela é albina? Ou ela é muito lourinha? Ela é muito muito, que isso, ela chega até ser branca, né? Bom não sei direito ainda como eles funcionam, sei como é que eles funcionam tipo de gadget, sei, a Yana ela tem meio que um clonezinho aí que chama a atenção, vai andando como se fosse um clone aí tem esse gordão aí, esse fortão aí, que sai mesmo que isso gente, tudo bem? Moleque tá emocionado aqui Real, real? Ai meu Deus, meu coração Que isso gente, pô, satisfação aí Você tá em live? Tô em live, inclusive minha primeira é da MD10, então pelo amor de Deus vamos representar Essa aqui é a última, vamos aí Vamos aí Ô bota a cara pra tu ver Ai Ô bota a cara pra tu ver Gente, tem muito tempo que eu não jogo o Rainbow Six Tem muito tempo nada Tem aqui, uns Minha semana, sei lá Olha aqui o Teddy Tem mais um PC, tem mais um PC, Perry, atrás do Smuggler Boa Tá difícil, tô com duas vidas Opa, perdão Tudo errado, olha só que desgraça Ó o difícil aqui, hein, galerinha Urgh, se doca Não, galerinha 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 Foda, né, estourou a minha ribana, sendo que é líquido Ter aberto o pixel pra estourar o Bac Paranauê Nossa, ele tava atirar, cara Que ele tá fazendo, gente Ah, tá, puxou o outro Ai, Jesus, amado Vai, Miller Miller, Mac Miller Nossa, ele entrou recarregando Ai O cara rolou, puxou Calma, 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 calma Olha, tem ninguém aqui Não, não, não O que você tá fazendo Fica embaixo, caso ele plante, ai você mata o que vai Ae Muito bem, galho Muito bom Eu vou soltar o Prejuuuu É Thomas Não, ai não tem, ai não tem muito senso Mas eu boto a cara pra tu ver o que vai acontecer É legal, é pio, calma Olha, não tem ninguém aqui O que você tá fazendo O que você tá fazendo Aoooo E Não Olha isso Nem coitou E Melhor são os sons que eu emito E 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 Vai, meu bom E Rogério em Júnior Au Nossa O Tá ferrado Ih, já era Vai roxar Pegou É mal Mas, não tem como Checo 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 Vou pra próxima Nada Joguei aqui, foi mal Essa música é a cabeça Oh, Cherry Estoura um aqui Opa, tô indo Não, na pera de termina, tava em cima Em cima? Em cima aqui, pra terminar em cima Tá, tô indo É muito clássica essa música, né, o... esse som de... É muito Rainbow Six É muito fronteira Ah, meu Esse é nó Ah, tem dois Ah, que isso As minhas reações são as melhores, né, cara Eu fico impressionada Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver Ai, ah Ih, eu tô de fininha, ela driblou a aranha Vai cair na aranha aí, nessa porta, se liga Ah Outro Outro dono ali Ih, tá quase que a aranha pega, hein Caraca, tá acontecendo aqui, hein, galerinha C4 e tudo mais Ah, mentira Cara, tá numa situação bem complicada, porque eles vão começar a te desbuxar Isso, fica aí, fica aí, fica aí de boa Não, 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 não Vem ali Ai, olha a cabecinha Ai, a cabecinha Ai, uh Eita, quem é que pegou? Meu pai é mato É Mais trás Mais trásinho Vou jogar direitinho, porque eu não quero perder essa não, cara Vou jogar direitinho agora Não quero não Ah, ah Ah, ah Olha o medo, hein Olha o medo, eu vou botar pro bomb Porque a galerinha já tá, já tá morrendo Morrer Morrer Granada aqui não Nossa, vai ficar aqui, olha Eita, queimaram Tem aqui, onde é que tá esse lag aqui? Tá no meio do corredor? É tão ótimo Não, 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 dá cara não, dá cara não com a Ed Ah, pede Ai, ai Imigualmente, hein Que que é esse, é? É isso Toma Ah, não Não quero perder a primeira me d10, não, cara Na moral Ah, já era, peraí, Leo Feld Não Não quero perder, cara Não sei nem o que fazer pra não perder Não quero perder Coloca a primeira A segunda pode ser a primeira Não Ai, não Aqui é o posicionamento do imposter Ai, gente, não vamos morrer pra fora não, hein, galerinha Vamos ficar aqui, ó Olha o milha, olha como vai O Leo Feld, tá ferrado? Será? Vou voltar pra lá Não dá cara não, deixa os caras jogar, ganho Me avisa aí, o Leo Feld, se entrar alguém Eita Tem que ir pra lá Tô com medo Tô sentindo que vai rolar um paranauê aqui Ah, olha onde é que ele tava Tem um pixelzinho muito pequenininho no corredor, cuidado Filha da puta Ah, olha o que é isso Olha como eu morro Ainda deu toque à toa Não vai lançar não Final de Pro League Boa Rogerinho Não, boa Rogerinho nada Rogerinho Eita Jesus amado É GG, GG Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Eita, esse campo de bate-papo de texto tá desativado Ué, aquilo é doideira Nunca desativei Derrota, pô Primeiro MD10, 4x1 É brincadeira Olha que bonita a skin da finca É finca, né? Não, desafia Bonita a skin, roxona Ah, meu primeiro MD10 dessa maneira Sem nem ter dois jogadores Operadores Que isso É isso Pra isso Onde é que ele foi? Como quando ele foi? Onde é que ele foi? Falando Te exatamente Que isso